Olá meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Apesar do local que estamos aqui, nós vamos contar uma história mirabolante, uma história assustadora, verdade. Vocês sabem, eu estou aqui no município de Capivari de Baixo, sul de Santa Catarina. Aqui pessoal, existe um cemitério, como toda cidade, nós temos um cemitério. E um conhecido meu, esse final de semana, no domingo, ele mora em outra cidade, ele veio passear em Capivari, rever os amigos. Ele foi no cemitério visitar o túmulo dos seus parentes, dos seus entes queridos que lá estão. Foi ao cemitério, o cemitério no domingo, normalmente, é bem deserto, principalmente no Rio de Janeiro, já no Rio de Janeiro, as pessoas costumam ir para as praias, litoral, passear. E normalmente, no domingo, aqui, o cemitério é bem deserto. O cidadão entrou, ele não quis se identificar, pediu para não, ele não quis dar entrevista diante das câmeras do canal Homero Roberge. Apenas me contou a história e eu estou repassando para vocês essa história sensacional. Fica até o final, é muito interessante, pode ser um caos, pode ser uma invenção, pode ser uma ilusão de ótica, capeta. Pode ser uma ilusão de ótica, mas eu tenho certeza absoluta que tem um fundo de verdade, porque em cima dessa terra, embaixo desse céu, tudo é possível, não é verdade? Então, ele entrou ao cemitério, desceu, o cemitério é do morro para baixo, assim, ele foi descendo, visitando os túmulos, quando ele avista um cidadão, aparentando aí uns 45 anos, sentado no túmulo. Olhou aqui, ficou meio assustado, mas, cumprimentou, deu bom dia, o cidadão apenas balançou a cabeça, ele continuou descendo, visitou o túmulo dos parentes dele, olhou o túmulo, tranquilo. De repente, ele olhou para trás, o cara não estava mais. Tudo bem, quando ele viu, levou até um susto, o cara estava sentado em outro túmulo, lá no final do cemitério, bem próximo ao muro, no final. O cara sentado lá, ele se falou, mas, bem assustador, será? Então, ele foi descendo, foi até lá, mas, quando ele estava descendo o cemitério, ele se distraiu, olhando as fotos que estavam nos túmulos, as pessoas que já faleciam, amigo dele. Quando ele olhou, o cara não estava mais. Como? Subiu-se, de repente, e continuou descendo, continuou descendo, continuou descendo. Procurou, quando ele olhou, o cidadão já estava lá em cima, próximo ao portão de saída. Levou um susto, se arrepiou todo, fez assim, mas... Então, ele foi em direção ao cidadão que estava lá, próximo, dizia-lhe que o cara estava vestido com uma calça azul, uma camiseta branca, cabelo penteado para trás, um óculos fundo de garrafa. Então, ele foi andando, foi andando, foi andando, e, de repente, se distraiu de novo. Parece que, de propósito, teve uma distração. Quando chegou, não viu mais ninguém. Procurou, 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 e não viu mais ninguém. Se assustado, correu, saiu fora do cemitério. É uma história, é um caos, é uma ilusão de ódio, como acabei de falar. Mas, como dissemos, almas penadas existem. Os espíritos realmente estão andando por aí, está pedindo socorro, ele queria alguma coisa, dizer alguma mensagem, dizer que estava precisando disso ou daquilo. Não se sabe. Realmente, a nossa inteligência está ainda além de tudo isso. Vamos procurar entender melhor se a alma penada existe ou não. Se você gostou desse vídeo, se não se assustou, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge, para a gente estar aqui forte, queremos chegar a mil inscrições, né, capeta? Temos que chegar a mil inscrições, para depois ir a dez mil, e assim sucessivamente, para a gente ter condições para levar bastante informação, história aqui da região do sul de Santa Catarina, causos como esse. Você que tem algum caos, você aí, tu aí que está vendo o canal Homero Roberto, tiver alguma história, pode mandar para mim. Escreva aqui embaixo um comentário, conte alguma história. Alô, Leonidas, Leonidas, que sempre gosta de contar alguma historinha, tu deve ter alguma história legal, Leonidas. Conte aqui nos comentários do canal Homero Roberge, deixando o seu like, inscrevendo-se, compartilhando com seus amigos. Um abraço, e a gente, pessoal, se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal, até lá, um abraço, tchau!